Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e bem-vindo ao novo quadro que vamos começar hoje, Sarando a Família. Preste atenção, Sarando a Família. Esse é um quadro que eu estou inaugurando aqui no canal por uma razão. Nós precisamos continuar nos mobilizando para alcançar famílias com a implantação da cultura do reino de Deus, levando cura, porque são muitas famílias que gritam por socorro. E este é um canal de bênção para estas famílias, porque nós vamos tratar aqui de muitos assuntos interessantes. Nós vamos estar tratando aqui sobre abuso infantil, vamos estar tratando sobre violência contra a mulher, violência doméstica, vamos estar falando aqui sobre suicídio, vamos estar falando aqui sobre suicídio. Olha, vamos tratar sobre os traumas da família. Por isso, é imperdível você não pode deixar de assistir nenhuma série daquelas que nós vamos estar gravando, inclusive esta que começa hoje. Bom, hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria o meu amigo e companheiro de trabalho aqui no nosso ministério, o pastor Marcos Moura, que é um estudioso desta área de libertação, inclusive falando muito contra o abuso infantil. Bem-vindo, pastor Marcos, ao nosso quadro Sarando a Família. É um prazer. Eu quero começar o nosso bate-papo aqui já dando uma estatística que eu busquei na internet. Olha só, 2015. Em 2015, houveram 80.437 chamadas registradas de denúncias de violência sexual contra crianças. Presta atenção, quantas chamadas houveram para o número 100, certo? Denunciando violência sexual contra crianças. 80.437 chamadas que foram registradas. Presta atenção, registradas. Se você somar quase, eu acho que na mesma proporção, as não registradas ou mais, o número é alarmante, o número é gritante. Negligência e violência psicológica são outras violações registradas. As meninas são as maiores vítimas com 54% dos casos denunciados. A faixa etária mais atingida é de 4 a 11 anos, com 40%. Meninas e meninos negros partos somam 57,5% dos atingidos. Gente, é um número absurdo, assustador de crianças abusadas no Brasil e no mundo. É alarmante. É alarmante. Pastor Marcos, você estava me dando uma informação que no mundo, quantas crianças são abusadas? Na verdade, hoje, isso são... A cada 15 segundos, uma criança é abusada no mundo. E a cada 8 minutos, uma criança é abusada no Brasil. Já pensou? Então, nesse exato momento, quando nós estamos aqui trabalhando esse assunto... Uma criança está sendo abusada. Uma criança está sendo abusada. Isso faz o coração de Deus chorar, na verdade. Se você pegar o relógio e olhar os segundos, você vai vendo que a cada 15 segundos, uma criança está sendo abusada. Isso faz a nossa alma, assim, realmente ficar desesperada. Esse é um assunto que a gente tem que tratar e chamar a atenção de todos. Quando a gente olha, pastor, para a dor da pessoa vitimada pelo abuso e você escuta tudo o que você escuta, a gente tem atendido muita gente dentro desse quadro, a melhor palavra que pode ser definida é como violação. Porque não tem nada mais íntimo que um ser humano possua que não seja o seu corpo. Então, quando o corpo de uma criança é tocado indevidamente, quando existe essa violação, automaticamente ali se estabelece um abuso. Eu acredito que a palavra, pastor, que mais define um abuso é essa violação sobre a vida de uma criança. Um corpo violado, um corpo tocado indevidamente. E é interessante como a gente percebe que a maioria das famílias que tem uma criança que foi abusada, houve uma certa negligência dos pais. E eu penso que em um tempo onde está havendo uma disputa entre homem e mulher no mercado de trabalho, e as crianças estão ficando aos cuidados dos avós, aos cuidados da televisão, aos cuidados da babá, ou às vezes aos cuidados de ninguém. Isso propicia, proporciona uma possibilidade maior de vítimas do abuso. Na verdade, eu acredito que, embora o tema abuso seja tão ventilado, tão falado, mas uma família nunca acredita que um filho, que um ente querido possa ser vitimado dentro da casa. Então, esses são os dois extremos. Se tem ouvido muito, mas as famílias não acreditam que isso é possível. Então, essa é a razão, de uma certa forma, pastor, das pessoas não estarem atentas, porque acham que abuso é uma coisa distante, do lado de fora, e às vezes isso está acontecendo aqui, do seu lado. Exatamente. Eu nunca me esqueço do testemunho de uma grande pregadora que sofreu abuso quando criança, e ela dizia que ela era abusada exatamente por um homem que se dizia ser o melhor amigo do pai. E por ser o melhor amigo do pai, o pai não se importava que ela fosse em determinado lugar com esse homem. E mal sabia o pai que esse melhor amigo dele era exatamente o pior inimigo dele, porque estava seduzindo a filha para abusar dela no local de trabalho dele, certo? Mas, pastor Marcos, você estava me falando sobre até uma leitura que você fez de um bom livro, e não temos tempo para falar, são 14 formas de abuso, não é? Mas vamos falar pelo menos das principais e mais sutis para que os pais estejam atentos para esse assunto. Na verdade, as pessoas querem saber o que é o abuso. Elas querem entender qual a definição prática para se dizer isso é um abuso. Então foi construído um manual, é um manual de intervenção clínica para crianças que sofreram abusos. É um manual que foi construído por uma médica lá em Washington, nos Estados Unidos, e ele tem 14 definições, como você falou. E é claro que existe aquele abuso clássico, a criança tocada, a criança violada, tocada nas suas partes íntimas. Agora, existem algumas coisas que algumas pessoas não sabem. Por exemplo, a nudez. Quando um pai ou uma mãe tem costume de andar nu dentro de casa e fica exposto a essas figuras da família... Inclusive, pastor Marcos, uma vez alguém de uma família não muito distante da gente, disse para mim, não, lá em casa nós andamos todos nus. Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente anda tudo pelado em casa. Isso, quando se trata principalmente de crianças, isso realmente é um abuso então. É a mesma coisa quando a gente passou um tempo nos Estados Unidos e a gente viu uma prática, pastor, lá na América, dos pais gostarem de beijar na boca das crianças. É uma prática americana e alguns brasileiros também têm, muitos dizem, não tem nada a ver. Mas, na verdade, hoje também é considerado um abuso, porque o beijo na boca já faz parte de um quadro de intimidade de um casal. Então, quando um beijo da boca é dado, ou como aqui nós falávamos, o manual define, quando um membro da família está andando nu dentro de casa, se expondo aos demais, isso é um abuso definido na prática. E tem outros, também existe a nudez. A nudez agora é de uma forma mais restrita, quando a criança, ela é chamada intencionalmente e ali aquele adulto, ele começa a se despir na frente dela. Há também o voyeurismo, mas é mais na questão de ficar na observação. O abuso não precisa ter um toque. A pessoa pode ser violada só com o olhar. Então, existe também essa questão de estar olhando a criança no banho, de estar olhando a criança se despindo. Inclusive, o manual fala olhando a criança fazendo suas necessidades fisiológicas. E aí tem mais uma quantidade de definições que esse manual traz. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos, na verdade, a esses sinais ou a essas sinalizações de que pode estar de forma imperceptível e sutil havendo um abuso, não é verdade? Por exemplo, a gente precisa acreditar nas crianças. Não digo acreditar ao ponto de ir na delegacia e já denunciar o abusador, mas acreditar para ir atrás dessa verdade ou não. É, porque um dos sinais, um dos sinais que o senhor já adiantou, que pode caracterizar um abuso sofrido, uma criança vitimada, é essa fala. Às vezes, uma criança de 8, 10, já entrando ali na sua pré-adolescência, ele vai ter dificuldade de falar do que está acontecendo, porque ele entende. Agora, quando é de 2 anos, 3 anos, ele já vai querer expressar alguma coisa. E justamente porque é uma criança, às vezes os pais não dão atenção. Às vezes ela começa a se tocar, ela começa a ter uma linguagem corporal e também verbalizada. Ela vai falar, olha mamãe, aqui aconteceu isso, olha aqui isso. Então, às vezes os pais não dão atenção e essa falta de atenção é que pode dar continuidade a esse abuso. Eu me lembro que em um certo lugar, uma criança chegou para a mãe e disse, mãe, o vô mexeu na minha periquita, ela falou. O vô mexeu na minha periquita. Não é que vai levar o vô para a delegacia assim que a criança falar, mas eu penso que é uma sinalização para ver o que está acontecendo. Tem que constatar. Não dizer, não, minha filha, é bobagem, não fala isso e para, 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 e tal, deixa para lá, que é isso, seu vô e tal. Não, 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 não precisa fazer escândalo, arruaça, mas chama essa criança, conversa melhor, se inteira do que está acontecendo, porque de repente é apenas um sinal de algo que já esteja acontecendo, certo? Por isso, toda denúncia de uma criança, toda fala assim de uma criança deve ser levada... Todo comportamento manifestado tem que ser levado em consideração. Por exemplo, uma menina, certo? Uma menina frequentemente tomar banho com o pai, ser trocada pelo pai, o que você acha? Olha, eu acredito que a gente precisa dar limites. Eu tenho duas meninas dentro de casa, uma tem 11 anos, a outra tem 13. Então, chegou o momento que a gente entendeu que tinha um limite, né? É necessário essa leitura ser feita em família e também pela esposa presente, porque a própria criança, ela já vai demonstrando um certo pudor, um certo pudor exatamente com o seu próprio corpo. Então, para você estar dando banho ali, passando a mão em todas as partes, limpando, eu acho que é uma coisa que você tem que ver até que momento isso pode ir, né? Eu acredito quando é uma criança, um bebezinho, quando é uma criança até os seus dois anos. Eu acredito que é possível existir essa ajuda, essa intervenção ali doméstica do pai de dar banho na criança, mas depois disso aí eu acho que tem que levar para a mãe. Tem que levar para a mãe. Eu também penso assim, limites, saber até onde vai isso, não é? É interessante que eu me lembro que um homem teve a infelicidade de perder precocemente a sua esposa. Sua esposa morreu em função de uma enfermidade crônica. E aí, eles tinham uma filha, uma filha de 12 ou 13 anos, não é? E essa filha, com a perda da mãe, quis dormir com o pai. Ela quis dormir com o pai. E o pai, no papel de pai, recebeu a filha na cama para dormir com ele. Só que passou uma semana, passou duas semanas, passou três semanas, e de repente o pai abraçava a filha, tal, ele e o pai, de forma muito responsável, chegou para o pastor, o pastor, eu quero a sua ajuda. Não, isso está sendo bom para mim. A minha filha dormir na minha cama, do meu lado. Por quê? É uma moça, já tem seios, tem corpo de mulher, certo? E eu perdi minha esposa. Então, pode haver essa confusão entre o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Ele pediu ajuda, eu achei isso muito prudente, certo? Antes que acontecesse alguma coisa, antes que ele perdesse o controle, certo? Com muito temor, ele chamou o pastor e o pastor, então, providenciou uma maneira, certo? De resolver essa questão para que algo pior não acontecesse. Muito bom. Certo? Uma das coisas, pastor, que você falando, aí vai me recordando, né? Uma das coisas que eu fiz com minha esposa foi isso. Eu disse, olha amor, vai ter horas que eu vou dormir, então, às vezes, as crianças querem ir para a cama. Só que a cama é o lugar do casal. É claro que quando o casal está ali acordado, junto com as crianças, na cama, brincando, aquele momento gostoso, saudável, ok. Mas um pai dormindo, e aí chega uma menina, dorme junto, às vezes, você não tem noção. De repente, você vira para um lado, acha que é o corpo da sua esposa, abraça, toca, e aí, quando você abre os olhos, você acorda, é sua filha. Então, eu, juntamente com Márcia, nós fizemos isso, nós tomamos uma decisão de que houvesse essa vigilância, porque é importante. Eu lembro que nós íamos para a praia, não é? E a Letícia, ela já era moça, não é? E aí, a gente sempre teve esse cuidado. Dentro da nossa casa, onde estávamos hospedados, o Pedro, o Douglas, eu, e às vezes mais amigos, nem a Rose, minha esposa, nem a Letícia usava trajes de praia dentro da casa. Por quê? É uma exposição. É uma exposição. Existe uma sensualidade. E a gente não pode fazer de conta que não existe, que não acontece e que não é um problema. O que nós temos mais ouvido hoje, pastor, é essa história do incesto dentro de casa. Exatamente. É esse irmão que toca a irmã e aí vai a justificação, porque ela andava assim, ou porque ela vestia essa roupa. Então, há realmente uma necessidade de vigilância sobre isso. Toda a prudência. Toda a prudência. Bom, daqui a pouco eu vou estar, daqui a pouco a gente vai continuar, mas antes eu quero que você preste atenção nesse convite que eu quero fazer. Nós promovemos dois grandes encontros de casais no ano. O primeiro é aqui em Poços de Caldas, que é abril, abril, certo? Poços de Caldas, Congresso Nacional de Casais. E o segundo é em Água de Lindóia, em agosto. E eu gostaria que você entrasse no meu site, que está aparecendo aí, o meu site, amofamilia.com.br, e se inscrevesse para estar conosco em um desses encontros, ou em abril ou em agosto. Vai ser uma alegria enorme receber você, receber o seu cônjuge. É um tempo de cura, restauração, libertação, confraternização. E antes de nós voltarmos ainda, eu quero que você também conheça a nossa Casa de Recuperação de Casamentos. É um projeto que visa alcançar casais, curar casais que estão no limite do seu casamento, vivendo um tempo complicado, muito difícil. Então os casais vêm para esta casa, ficam conosco no final de semana, e na sua maioria saem restaurados, curados e libertos. É um lugar maravilhoso, se você quer enviar alguém, ou se você quer participar, basta você ligar aí no 0, operadora 11, 4035 75 75, ou no nosso site, tá bom? amofamilia.com.br, tirar todas as informações para participar vai ser uma grande bênção. Pastor Marcos, então nós já sabemos o que é abuso, já sabemos alguns tipos de abuso que pode estar acontecendo sutilmente na relação de família, de repente. Agora, quais são alguns sinais físicos de abuso sexual que uma criança pode apresentar, para que os pais fiquem atentos? Muito boa essa pergunta. Alguns sinais, eles começam a aparecer na vida de uma criança, e se esses pais estiverem atentos, vai ser claro. A primeira coisa que você deve observar são marcas no corpo. Uma criança, ela, de alguma forma, ela vai apresentar algumas marcas. Talvez um machucado, talvez um arranhão. Uma mancha roxa, uma mordida. Talvez um inchaço, principalmente numa parte íntima. Nos órgãos genitais, né? Isso. Fissura, sangramento. Isso, pode apresentar. Então a primeira coisa é olhar o corpo dessa criança. O segundo sinal é a questão do comportamento. Uma criança que ela é vitimada, submetida a um processo de abuso, o comportamento emocional dela vai mudar. Ela pode apresentar tristeza, ela pode apresentar raiva, ela pode apresentar um alto nível de inquietação, ela pode apresentar muito estresse, muita ansiedade, e isso não era normal. Ou desmotivação, muita sonolência, né? Muita sonolência. E aí também vai o terceiro sinal, que é a questão da produtividade da criança. Todo pai, ele sabe que a criança, ela tem o seu jeito de produzir. Ele é aquele garoto que vai lá para a escolinha de futebol, não perde nunca, está no curso disso, está no curso daquilo. É proativo, é proativo, sempre está se movimentando. E de repente, essa criança, ela começa a apresentar essa falta de produtividade. Ela começa a ter problema nos estudos, ela começa a ter problema com a questão da sua nota, ela começa a chegar atrasada na escola. Então, essa produtividade também é um sinal. O quarto, pastor, seria a questão da rotina. Parece um pouco com a produtividade, mas a rotina de uma criança, normalmente, vou dar um exemplo. Uma criança que chega em casa da escola, toma banho, almoça e vai para a casa dos avós. Ela sempre tinha essa rotina. De repente, essa criança, ela começa a mudar a sua rotina. Ela sempre ia na casa do amiguinho. Ela sempre estava com aquele grupo. De repente, muda a rotina. Então, isso é também um sinal para observar. E, por último, importante é a fala da criança. Seja essa fala corporal ou seja essa fala verbalizada. É, por exemplo, uma criança que começa a usar roupa, se cobrindo toda, pode estar querendo esconder, não é verdade? Os hematomas. Ou começa a usar calça comprida, não é? Eu atendi uma jovem, na verdade, já uma jovem casada. E o problema que essa jovem apresentava dentro do quadro de abuso, ela dizia que a sua solução era todos os dias e dormir vestida. Então, ela começou a apresentar isso. E os pais, os pais, que deveriam ter observado, por que o meu filho agora, a minha filha, vai dormir vestida? Então, é uma coisa, a questão de comida. Comida também, no aspecto, tanto de comportamento, é também uma expressão verbalizada do corpo. Ela está comendo muito, de repente, ela está demonstrando o nível de ansiedade, isso está indo para a alimentação. Tem que observar o que está acontecendo. Uma outra coisa também importante lembrar, os pais, né, pastor Marcos? É sobre o medo, assim, aquele medo de ficar sozinha com uma pessoa, certo? De repente, de repente, não era comum, não havia isso, mas de repente, ela tem um medo de ficar sozinha com aquele adulto, por exemplo. É um sinal. Assim, fora do normal. Não tinha antes e de repente começou a aparecer. Exatamente. Ou então, uma frequente masturbação, de repente. É um outro sinal que a pessoa, a criança, de repente, num comportamento de masturbação frequente, que não era, não acontecia. E aí temos um caso extremo, até quem fala sobre isso é a doutora Mônica Valentim. Temos aquele caso extremo, quando realmente está havendo um abuso de penetração frequente. Já é a relação mesmo. De relação, que aí ela coloca aqui como perda de controle sobre as fezes, que é a encoprese, ou perda de controle sobre a urina, que é enurese. Então, os pais têm que ficar muito ativo. Aí a criança chegou no quadro crônico. Aí já existe, na verdade, ela já está nas portas das doenças mentais, porque ela está perdendo a noção do próprio corpo. Exatamente. Agora, pastor, a pergunta que talvez muitos estão fazendo, e quem sabe, nós não sabemos porque esse canal aqui alcança milhares e milhares de pessoas. Bom, de repente, a mãe ou a irmã tem certeza de que está havendo abuso. Ou é um amigo, um odisse, ou na escola, ou então em casa, não sei, a mãe tem a certeza de que está havendo abuso. O que fazer? Com quem falar, entendeu? Qual a atitude tomar? O que fazer? Quando existe esse abuso, e é algo que está já evidente, a maioria de nós, por saber que é um assunto tão delicado, um assunto tão difícil, a maioria de nós queremos saber como tratar. Mas nós temos que ser radicais, pastor. Nós temos que ter uma atitude clara, objetiva sobre isso. A primeira coisa é trazer essa criança, trazer esse adolescente para perto, buscar alguém da área, buscar alguém que possa interagir junto, que possa já apontar alguns destinos para a vida dessa criança e tratar a questão do abusador. O abusador, ele precisa ser sinalizado, pontuado, chamado, e ali tem que haver um confronto. Porque, pastor, não existe nada mais dolorido, nada mais difícil de lidar, quando você está ouvindo uma pessoa que sofreu um abuso. Emocionalmente, as pessoas, elas são quebradas e muitas delas não conseguem mais se reabilitarem emocionalmente. Acaba com o casamento, acaba com os relacionamentos, sua mente, seus pensamentos danificam, Seu próprio corpo, ela acha que é o inimigo, então é terrível. Então, nós temos que ser radicais, nós temos que entrar realmente e tratar isso com clareza, sem sermos periféricos, porque abuso é abuso. Até chegar ao ponto de haver uma denúncia realmente, certo? Na delegacia, certo? E o número para denunciar abuso infantil é número 100. É muito fácil, não é? É 1, 0, 0, certo? Gente, é como você falou, é traumático, é terrível, é devastador. Isso precisa ser resolvido. Ah, mas é o pai, ah, é o tio, ah, é um amigo, ah, é um irmão, é um líder espiritual, não interessa. Entendeu? E isso tem que parar. Pastor, eu falo isso, nós temos aqueles que estão aí nos assistindo, eu falo isso porque você sabe que eu fui vítima de um abuso. E essa vitimação, ela me levou a um quadro de imoralidade, e isso eu levei para dentro do casamento. Eu, quando falo sobre o desafio de se expor, é uma mensagem que nós temos, eu falo o que é que isso faz, quais são as deformações que isso causa. Um abuso, ele pode lançar a vida de uma pessoa para muito longe da vida e do propósito que Deus tem para ela, e vai danificar em todas as áreas, e eu sei o que significa um abuso. Por isso que quando meu filho Douglas era bem pequeno, eu me lembro que eu entrei no banheiro, ele estava tomando banho, ele era pequeno, assim, não sei se tinha 3, 4 anos, sei lá. E eu me lembro que numa brincadeira, porque eu sempre, eu e a Rosa tomamos muito cuidado com isso, numa brincadeirinha com ele, falei, filho, ó, presta atenção no que o pai vai falar para você. E ele tomando banho. Aí eu bati no bumbum dele, assim, ó, falei, aqui, ó, não deixa ninguém pôr a mão. E quem pôr a mão aqui, grita, chama o pai, empurra, tá? Aí eu peguei o pipi dele, falei, aqui, ó, não deixa ninguém pôr a mão, tá? Isso aqui é para usar quando casar. Não sei nem quem ele entendeu. Isso aqui, entendeu? Não deixa ninguém pôr a mão, meu, tá? E se quiserem manipular, pôr a mão aqui, grita, chama o pai e a mãe, tá bom? E qualquer pessoa, e dêem mais algumas instruções para ele. Aí aconteceu uma coisa até engraçada, né? Aí eu lembro que a minha irmã foi no outro dia dar banho nele. E quando foi lavar o pipi dele, falou, não, 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 meu pai falou que não é para colocar a mão aí. E você vê que uma criança já assimilou, já assimilou. E a Rosa sempre teve esse cuidado. Sabe o que acontecia com a gente, pastor? Nessa itinerância de igreja, de vai numa, vai noutra, Às vezes nós levávamos nossas filhas, menor, bem pequena ainda, E as pessoas queriam colocar no colo. E uma das coisas que nós muito ouvimos foi esse abuso Da criança ser trazida para o colo do estranho. Então, nós dizíamos, olha, se for desconhecido, não vai para o colo. Então, às vezes, ela chegava, pai, ele quis me colocar no colo. E às vezes era um irmão, querido, né, que queria expressar carinho, mas... Elas tinham... Estava sinalizado, estava pontuado sobre isso. Exatamente. A Rosa sempre teve esse cuidado, porque eu, como pastor, sempre acolhi as pessoas em casa, Sempre hospedei. Mas quando ficava em casa, uma pessoa que nós não conhecíamos bem, Mas estávamos hospedando, certo? A minha esposa fazia questão de trancar as portas das crianças, do quarto das crianças. Isso não é exagero. Não é exagero? Porque, às vezes, o abusador é a pessoa que mais deveria amar, que é um pai, ele é capaz de abusar. Por que não pensar em alguém de fora? Exatamente. Entendeu? Eu acho um absurdo, às vezes, uma mãe deixar a filhinha de cinco anos aos cuidados de um homem Durante um dia todo, até a noite, porque o casal vai sair. Espera aí. Isso é complicado. Outra coisa terrível, pastor, é que a gente ouve muito, principalmente quando a pessoa tem problema de identidade sexual no shopping. Às vezes, a criança, mãe, eu quero ir no banheiro. Mãe, eu quero... Aí, a mãe diz, então, vai ali e deixa a criança ir sozinha. Dentro do banheiro dos shoppings, ali tem um pedófilo, ali tem um viciado sexual. E aquela criança, ela é abusada. E como ali é desconhecido, aquela criança, ela é levada para um daqueles banheiros e ali ela pode ser estuprada. E depois, não tem como você saber de nada. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Para a gente fechar aqui, eu peguei aqui algumas informações e orientações da Mônica Valentim, que é psicóloga graduada pela Unesp, Mestra em Psicologia Experimental pela USP, doutora de Pediatria pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela diz o seguinte, que é muito importante, quando os pais souberem que houve um abuso, ou a mãe, ou o pai, ou a irmã, antes de tudo, procure manter a calma. E tente não transmitir mais sentimentos negativos para a criança. Segundo, ela diz o seguinte, mostre seu interesse em ouvir e apoiar. O acolhimento é fundamental nesses casos. A criança precisa de alguém que esteja disposto a defendê-la. Terceiro, procure deixar claro que nada daquilo é culpa dela. Quarto, não a force a contar detalhes, nem a faça reviver desnecessariamente a situação traumática. Permita que a criança revele somente o que está apta a revelar, sempre reafirmando seu apoio. Não coloque palavras na boca de uma criança, porque isso também já aconteceu. O cara não devia nada. A mãe querendo se vingar do ex, colocou palavras na boca da criança, e de repente o cara foi coordenado por aquilo que não fez. Então esse é um outro problema sério. Então não coloque palavras na boca da criança, tá bom? Não coloque palavras. Não conduza um interrogatório completando frases ou fazendo perguntas detalhando o que você supõe que possa ter acontecido. Ouça com paciência e faça somente perguntas que não direcionem para respostas que você julga já conhecer. Em sexto lugar, não faça um escândalo no calor da emoção. Há casos emblemáticos no Brasil e em outros países de pessoas cujas vidas foram destruídas por acusações falsas de abuso sexual. Esteja seguro de que não possa haver outra explicação para as evidências que você encontrou. Sétimo e último, se for o responsável legal pela criança, retire-a imediatamente do alcance do suposto agressor. Se isso não estiver ao seu alcance, leve o caso ao conselho tutelar que irá tomar as devidas providências. Eu espero, pastor Marcos, que a gente tenha dado o mínimo de contribuição para que os pais prestem muita atenção. Mas antes de nós orarmos e outros sim, eu vou colocar aqui na descrição o meu site e os livros que você pode adquirir para estudar mais sobre esse assunto. Eu vou colocar o meu site e alguns livros que eu vou sugerir que você leia para você se informar mais desse assunto, até para ajudar pessoas. As suas últimas considerações, pastor Marcos? Nós acreditamos que a importância e a atenção sobre esse tema de abuso é algo que não pode ser desvalorizado. Nós precisamos valorizar esse tema, nós precisamos estudar. E a verdade é que hoje nós temos uma quantidade de pessoas que estão à nossa volta e foram vitimadas pelo abuso. Talvez você que nos escuta, nos assiste, você mesma foi vitimada por esse abuso. Então é importante você buscar ajuda, buscar um conselheiro cristão, buscar alguém que você confie e caminhar nessa rota, nesse caminho de restauração, de cura, porque Deus tem cura para aquele que foi abusado. E lembrando sempre que o perdão é o escândalo da graça, o perdão é o escândalo do amor, o perdão é o escândalo da cruz. É muito complexo falar de perdão para quem foi abusado, é muito complexo. Soa quase que uma outra agressão, não é verdade? Porém, se você é um adulto, uma adulta, que lá há 20 anos atrás, 15 anos atrás, sofreu um abuso, não existe um outro caminho para você libertar-se e também libertar o outro que não passe pelo perdão. Eu costumo dizer que o perdão é a renúncia do passado, para curar o presente, a fim de construir um futuro muito melhor. E quem não perdoa, carrega o estuprador, o abusador algemado em si. Por isso, você vai dormir, você leva ele consigo. Você vai jantar, ele vai com você. Você vai de férias, ele vai com você. A única maneira de você caminhar livre é perdoando. Então, perdoa. Ah, pastor, mas como fica diante de Deus? A Bíblia diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Se não houver arrependimento, Deus o julgará. Se houver arrependimento, Deus o tratará como ele sempre trata a partir da graça. Então, o seu papel, o meu papel é perdoar. Perdoar, mesmo que não houver arrependimento, Deus tratará desta questão. Perdoar não é rasgar a conta. Perdoar é transferir a conta para as mãos do único que tem poder de julgar, que é o Senhor. Eu quero orar por você e quero orar pelas famílias do Brasil. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de alcançar tantas pessoas para falar de um assunto tão necessário hoje. Tão necessário. Aonde quer que haja uma família, um casal, uma pessoa me assistindo, nos assistindo, que a tua bênção esteja sobre eles. Guarda nossas famílias, guarda os nossos casamentos, guarda nossas crianças, guarda os nossos filhos. Livra-nos, cerca nossas casas com uma muralha de fogo intransponível. Livra-nos desse espírito de pedofilia. Livra-nos, livra a nossa família desse espírito. Livra, Senhor, as nossas casas desse espírito. Protege a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e a vida e a família e a casa de todos que nos assistem. No nome de Jesus eu peço que seja assim. Amém e amém. No próximo, na próxima série do nosso bate-papo, nós vamos estar falando sobre violência doméstica contra as mulheres. Violência doméstica contra as mulheres. E você não pode perder. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o nosso próximo bloco do quadro Sarando as Famílias.